Música Meus irmãos, muita paz. O processo de evolução do espírito pode ser considerado, dada a nossa ansiedade em querer alcançar o céu lento, extremamente lento. Tudo que nós imaginamos que vamos alcançar como proximidade à perfeição, podem ter certeza que está muito distante. Exatamente porque se trata de uma tendência arquetípica e não de uma realidade materializável. Nós estamos muito longe de alcançar aquilo que nos ensinaram como sendo a perfeição do espírito ou obter as virtudes que nós acreditamos que deveríamos ter no prazo de uma encarnação, de uma vida. É utopia pensar assim. Nós criamos uma ilusão muito grande a respeito do que é ser uma pessoa evoluída, do que é ser um espírito evoluído. Os exemplos que nos ofereceram de evolução são exemplos extraídos da conduta religiosa. Os santos, os santos ou aqueles espíritos que foram considerados como tais, é que nos serviram de modelos. Mas isso não significa que ser uma pessoa evoluída deve ter as características que esses modelos que foram oferecidos a nós tiveram. Nós teríamos que enviesar o conceito de evolução para restringir a ideia de que ser evoluído é algo que pertence ao domínio do sagrado, do religioso, do sacerdotal ou dos que seguem preceitos dessa ou daquela religião. E tudo mais que pertence ao conhecimento humano seria desprezado, porque a nossa ideia de evolução estaria restrita à religião. E ainda pensamos assim, os nossos ídolos religiosos são colocados em primeiro plano quando nós pensamos a respeito de evolução. Quando nós pensamos a respeito de profissão, nós vamos colocar expertes nas nossas áreas de atuação em primeiro plano. Quando nós pensamos em ciência, nós vamos colocar os cientistas que conhecemos em primeiro plano. Qual desses, qual desses segmentos deve ser os daqueles espíritos realmente ou totalmente evoluídos? Nenhum deles. Porque nós estamos segmentando, nós estamos com um olhar restrito e limitado. O que caracteriza ou caracterizaria, então, uma pessoa evoluída entre nós? Entre nós. Será aquele líder religioso? Será aquele pai de família exemplar? Será aquele professor de uma ou outra disciplina? Será o dirigente espírita? Será o palestrante? Será o passista? Será o político não corrupto? O que caracteriza, então, uma pessoa evoluída em nosso meio? Certamente, não será uma pessoa que se segregou à convivência coletiva. Certamente, não será. Certamente, não estará nos mosteiros, nem vivendo à distância da vida comum. Não será. Não se furtará à convivência humana. Não rejeitará qualquer contato com o seu semelhante. Então, muito provavelmente, nós temos uma ideia equivocada do que é evolução. E mais equivocada ainda, quando pensamos em evolução espiritual. O que é uma pessoa, então, evoluída? Não pensem que 80 anos, 100 anos de uma encarnação é tempo suficiente para definir, delinear uma pessoa evoluída. E nem pensem que nós vamos conseguir avançar muito em uma encarnação. E também não pensem que meu discurso é pessimista, não. É mais realista. Muitas vezes, precisamos aprender a dizer não, porque dizemos muito sim. Muito sim. Nós fomos condicionados a dizer sim. Nós fomos condicionados a apresentar uma imagem positiva, otimista. Não que devamos ir para o polo oposto, mas deveríamos ser um pouco mais realistas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Entender a realidade como ela é, sem o pré-julgamento ou pré-conceito. Quais seriam, então, as características? Não precisamos ir muito longe. O que é que você faz nesta encarnação? Quantas horas por dia você se dedica à sua evolução, considerando que uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem inúmeras habilidades para fazer face aos desafios do mundo. Uma pessoa não deve ser considerada evoluída se não sabe gerenciar uma família. Uma pessoa não deveria ser considerada evoluída se ela não sabe ter paciência, se ela não sabe resolver os seus problemas íntimos. Então, uma pessoa evoluída precisa ter certas habilidades. E para desenvolver habilidades, você precisa viver experiências. As experiências da atual encarnação que você tem estão voltadas prioritariamente ou principalmente para que dimensão da sua vida? Para a dimensão profissional? Então, profissionalmente, você deve ser uma pessoa evoluída. Porque se você dedica muito tempo à sua profissão, você deveria ser um bom profissional. Para a família, então, você será um bom gestor de família. Para a vida amorosa, então, você deve ser uma pessoa que deve se dar muito bem na sua vida amorosa. Porque se você dedica muito tempo a isto, quanto tempo você está dedicando nessa encarnação ao desenvolvimento de habilidades? Em que campo essas habilidades? No campo familiar, no campo profissional, no campo espiritual, no campo social, no campo afetivo, amoroso. E por aí, sucessivamente, em vários campos da sua vida, quanto mais você se dedicar a uma determinada dimensão da sua vida, mais você será experte naquilo. Isso não significa que na totalidade você é uma pessoa evoluída. Tem pessoas que se tornam espíritas de uma forma bonita, fantástica. Por exemplo, adoeceram, vão ao centro espírita, recebem uma cura, um alívio, se convertem. Então, isso é uma forma de adentrar o espiritismo. Ou então, está com problemas supostamente espirituais, alguém leva ao centro espírita, essa pessoa ali se sente bem, faz um tratamento, se converte ao espiritismo. É outra forma. Ou alguém, por curiosidade, quer saber o que é, entra e gosta e ali fica assistindo palestras. Isso significa que a pessoa adentrou a um conhecimento espiritual. Mas que investimento faz no aprimoramento dessa busca ou simplesmente se contenta em ler meia dúzia de romances e assistir 50 palestras no ano e achar que está fazendo a sua ascensão espiritual? Basta isso? Ou então, isso vale também para outras religiões. Ou então, aqui, resolve ser passista. E aí, fica sendo passista a encarnação inteira, dando paz. Ótimo. Ou incorporando espíritos. E acha que isto é suficiente para a sua ascensão espiritual? Quantas encarnações investindo nisto? Quantas? Para vocês terem uma ideia, disse que Chico Xavier, expoente do espiritismo no mundo, médium de múltiplas faculdades, trouxe uma nova visão do mundo espiritual pela psicografia, disse que ele vem se dedicando ao espiritual a pelo menos dez encarnações. Vinha investindo. Não é a busca espiritual, não é uma idazinha ou uma conversão religiosa, não. É um investimento do espírito. Se você passar, por exemplo, dez encarnações, uma encarnação, médico. Na seguinte, médico. Na seguinte, médico. Dez. Na décima encarnação, ou antes disso, ou um pouco depois, você será um excelente médico. E só isto não significa que você já evoluiu, porque você simplesmente se dedicou a uma atividade. No exercício dessa atividade, você pode desenvolver outras habilidades, além de ser médico. E assim, qualquer profissão. Que investimentos você está fazendo nesta encarnação? Para você não pensar que quando desencarnar, olha, eu fiz caridade, ajudei as pessoas, então, eu tenho direito a isso ou aquilo. Não. Sabe por quê? Porque todos os espíritos têm direito à misericórdia divina. Quer tenham sido bons, quer tenham sido maus. Todos terão direito. Todos. O direito que você adquire, ele nasce das habilidades que você integra à sua personalidade. Não é porque você fez o bem que você tem direito a regalias. Essa é a ideia que nós aprendemos nos primórdios do cristianismo. Faça isso que Deus, então, reserva um lugar para você. É a forma de você pensar em evolução. Faça o bem aqui que você vai para o céu. Faça o mal que você vai para o inferno. Ainda temos essa ideia arcaica, antiga. Quando, independentemente de fazer o bem ou fazer o mal, você tem que integrar habilidades, habilidades de convivência, habilidades para trabalhar, habilidades para se locomover, habilidades para pensar, habilidades para resolver os problemas complexos da vida, habilidades para lidar com o espiritual, habilidades para lidar com pessoas difíceis, habilidades para ganhar dinheiro, habilidades para se relacionar sexualmente, habilidades para aprender um ofício, e por aí vai. Você precisa, então, investir em várias dimensões da sua vida. Não é um passe de mágica, não é um milagre. Ah, como eu gostaria de ver os espíritos. Quantas vezes você já investiu nisso? Ah, eu gostaria de ter a capacidade de um Chico Xavier. Quantas encarnações você já se dedicou a isso? Começou quando? É porque você acha bonito e que isso vai acontecer com você? de forma alguma. Nós aprendemos por repetição. Nós aprendemos porque exercitamos várias vezes. E esse processo de repetição faz com que a gente integre a habilidade. Quer ascender espiritualmente? Então, comece do começo. Eu me lembro que eu comecei no Espiritismo bem cedo, bem jovem, mas comecei estudando. E eu via os risinhos de meus amigos porque eu estava me dedicando ao Espiritismo. Porque eu andava com o livro debaixo do braço. Porque eu ia para o jogo de futebol com o livro Espírita. Porque eu ia para essa ou aquela festa com o livro Espírita. Porque eu queria aprender. Eu não queria simplesmente ser um adepto. Eu queria ser um conhecedor. Alguém que quer conhecer. Em paralelo à vida social. Em paralelo à vida profissional. Em paralelo à vida familiar. Em paralelo a tudo que um cidadão comum deve viver. Quantas horas por dia você estuda? Por dia. Sobre o espiritual. Ah, mas eu tenho muita coisa a fazer. É uma questão de prioridade. É uma questão de disciplina. Eu estudava Espiritismo desde jovem. Era de duas a três horas por dia. Fazia faculdade. E vivia em família. Prioridade. Eu queria me dedicar ao conhecimento espiritual. Logo cedo quando me formei em engenharia vi que aquilo era muito fácil ser engenheiro. Aqueles cálculos, aqueles números. Aquilo era muito fácil. Hoje é tão fácil que qualquer computadorzinho, qualquer celular faz os cálculos que se gastava semestres para se aprender na faculdade. quanta coisa hoje você aprende até por osmose. Até por absorver, até por intuição. Mas o conhecimento espiritual é preciso que você estude e pratique. E queira viver aquilo. Quando eu comecei a estudar mediunidade, eu digo, peraí, então eu sou médium? Eu vou testar em mim. Se isso existe, então funciona comigo. Eu não quero simplesmente saber que há por teoria. Eu vou experimentar isso. Eu vou me colocar à disposição dos espíritos porque eu quero aprender. Eu quero saber por conhecer, por sentir. E não por teoria. Então, é investimento no espiritual. Que confesso a vocês, no meu caso, não começou nessa encarnação. Já vem a algumas encarnações estudando. Não tenho conhecimento que gostaria de ter, nem tenho a sabedoria que muita gente imagina que eu tenho. Não tenho. Mas, o investimento existe. A busca por conhecer, por entender, por vivenciar, existe. Ah, mas, eu me lembro quando eu fazia experiências de desdobramento, de sair do corpo. Ah, se desencarnar. E se não voltar, não é por isso que eu vou temer. Não é por isso que eu vou parar. Porque medo da morte perdi há muito tempo. Considero até poerio as pessoas lúcidas, até espíritas, ter medo da morte. É paradoxal. Ah, não. Ou até mesmo ter medo de espíritos, espíritas. Não, transformou o espiritismo numa crença dominical, numa religião devocional. O espiritismo não é uma religião devocional. É uma religião que nos exige autotransformação, autoconsciência da imortalidade. Sem isso, nós vamos continuar adorando espíritos, transformando aquilo que é sério, que é real, numa religiãozinha para aplacar a culpa das pessoas, para resolver problemas cuja responsabilidade é de cada um e não entregar a Deus ou aos espíritos. Não, o espiritismo não é para isso. Nós estamos fazendo isso. Se estamos fazendo isso, estamos perdendo muito tempo. Muito tempo. Vamos ficar nessa roda das reencarnações porque transformamos um conhecimento profundo num produto de fé, num produto de crença. Não, eu não creio na existência dos espíritos. Eu sou um espírito e você também é um espírito. Não é uma questão de acreditar. Há espíritos. Então, eu vou lidar com os espíritos como lido com as pessoas encarnadas. não vou ficar endeusando. Não vou ficar com medo. Já pensou se o espírito me pegar? É o mesmo medo que alguém. Não sairia às ruas com medo de ser assaltado. Se for, paciência. Vou fazer o quê? Não quero. Evito lugares que poderia acontecer, mas se tiver que acontecer, eu não vou deixar de trabalhar porque poderia ser assaltado. eu não vou deixar de circular porque um espírito pode fazer mal a mim. Paciência. Se fizer, o problema dele porque o mal pertence a quem o faz e não a quem passa por ele. A quem o faz. A ascensão espiritual exige investimento. Se você quer se salvar, está no lugar errado. se você quer salvar-se de algum problema depois da morte, salvar-se do umbral, salvar-se do inferno, o lugar não é aqui. É melhor ir para outro lugar que promete instantaneamente você ser salvo. Não é no espiritismo. O espiritismo nos leva à responsabilidade pela conquista. a responsabilidade pela ascensão. Você só vai ascender, ascender, evoluir, se de fato você investir num processo de ascensão. Porque não vai haver mágica. Não vai haver mágica. Ah, mas a pessoa... Eu me lembro de um indivíduo médium. ele era peão de obra. Mas ele tinha uma mediunidade fantástica que ele, quando o espírito tomava a mente dele ou se aproximava dele, ele falava poesias belíssimas e recebia um espírito de nome Maria Dolores. Poesias belíssimas. E falava muito bem o português. Quando ele não estava em transe, falava errado, não tinha conhecimento do português direito. E eu achava aquilo interessante. E muita gente exaltava ele por causa disso. E eu desconfiava. Não vou fazer isso com ninguém. Se você não tem um bom português, vai estudar. Não fique acreditando que você é evoluído porque em transe um espírito usa a sua consciência para trazer mensagens. Isso é falso, isso é enganoso, do ponto de vista evolutivo. Não é que seja uma fraude, mas é ruim para o médium. Quanto mais letrado, melhor. Quanto mais conhecimentos você tenha, melhor instrumento é para os espíritos. Não pense que a ignorância é um fator importante para a mediunidade. é um fator que atrapalha, prejudica. Vá para a faculdade, vá estudar, vá conhecer, se possível conhecer mais de uma língua, mais de um idioma. Busque o saber para se aproximar melhor de um espiritual mais evoluído. Agora, se você quer um espiritual mediano, então seja mediano. não acreditem que a simplicidade se confunde com a ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com a ignorância. Uma pessoa muito culta pode ser uma pessoa muito simples, porque a simplicidade é sinônimo de humildade, de relação com o outro, de igualdade, mas não ignorância. Simplicidade não é ignorância. Uma pessoa pode ser muito iletrada, inculta e ser arrogante, soberba, até orgulhosa. Então, a ascensão espiritual não tem a ver com ignorância, não tem a ver com falsa humildade, tem a ver com desenvolvimento de habilidades complexas para viver no mundo. Tem pessoas que quando lidam com um problema resolvem cinco minutos. Um problema é de convivência, resolvem cinco minutos. outra em cinco anos. Outras não resolvem, se complicam mais ainda. Então, isso determina logo o nível de evolução da pessoa. Quanto mais evoluído, mais rápido resolvem problemas do cotidiano. Tem uma forma de falar e de colocar as coisas que promovem o crescimento. Outros têm uma forma de falar e de colocar que só faz trazer prejuízo. só faz trazer desarmonia porque não sabem resolver porque são espíritos mais atrasados. Quando você lidar com um problema mais complexo, a sua capacidade de solucioná-lo é um parâmetro para você avaliar o seu grau de evolução. E solucionar um problema não é fugir dele, não. Tem gente que diz assim, não, eu não vou conviver com fulano, resolvi. não resolveu. Se você é obrigado a conviver com a pessoa e a despreza, você não resolveu o problema. Você não é capaz de solucionar aquele problema. Aí você usa o desprezo como se isso fosse evolução, como se isso fosse solução para este ou aquele problema. Não é. A ascensão espiritual é muito mais do que santidade. Eu estava assistindo agora um jogo Rússia e Argélia. Então, sem fazer nada, tinha dormido, acordei, próximo do horário do jogo fui assistir. E vi uma cena interessante, interessantíssima. A Argélia precisava se classificar e se classificou num esforço muito grande e eu estava torcendo para num certo momento para a Rússia. Depois eu passei a torcer para a Argélia. Depois eu voltei para torcer para a Rússia. Mas no final eu comecei a torcer para a Argélia. Não, esse negócio de torcer para um time só, eu acho pobreza. Não, sério. Porque você torce pelo conjunto. Se aquele conjunto está bom, você torce. Mas se o outro estiver bom também, você torce para o outro. E eu variei, eu comecei, sim, eu comecei na verdade torcendo para a Argélia, porque notei que o juiz estava defendendo os russos. Aí eu fui torcer para a Argélia. Mas eu vi que o conjunto dos russos estava melhor, eu mudei para os russos. Os russos fizeram um gol, aí eu fiquei com pena da Argélia, passei a torcer para a Argélia. No segundo tempo, comecei a torcer para os russos, depois voltei para a Argélia e acabei torcendo para a Argélia. E vi uma cena interessante, na arquibancada, a televisão mostrou os argelinos rezando para o time ganhar, rezando, rezando mesmo. Eu achei aquilo interessantíssimo, rezando. E eu fiquei analisando, esqueci o jogo e fui analisar, reza, né? Aquilo ali surte efeito, será que surte efeito? Nós pensamos assim, que a oração é para uma conquista externa. Vai conquistar coisa nenhuma, porque não depende da sua oração, é um trabalho coletivo. Se fosse assim, aqui em Salvador, nós temos dois grandes times, que é o Ipiranga e o Galícia, dois grandes times, né? A maior torcida sempre ganharia o jogo. Não é assim que funciona. A oração é mal baratada, é usada de uma forma inadequada. Nós pensamos que vamos conseguir as coisas com a oração. Não entendemos que a oração serve para uma mudança vibracional, serve para uma mudança da frequência cerebral, da frequência perespiritual. Ela serve para isso. E nesse momento, nós sintonizamos com uma determinada faixa de espíritos. Mas a gente pensa que oração é para conseguir coisas. Eu vou orar para obter a saúde. Eu vou orar como muita gente já me pediram. Ore para eu arranjar um marido. É, já pediram isso. Muita gente ora para conseguir um emprego. Muita gente ora para conseguir dinheiro, para conseguir aquilo. Não sabe para que serve a oração. Ah, mas pode conseguir. Epa, na realidade, é um meio indireto. Porque você pode conseguir por outros fatores. ore para ter calma, ore para uma conexão mais profunda com o Criador, ore para ampliar sua percepção a respeito de um problema, ore para ampliar a sua consciência na visão de mundo, mas não, a gente ora para obter coisas como o argelino. Não foi um só, não. Não foi um só, não. Eles estavam ali orando durante o jogo, ali em pleno estádio, para conseguir que o seu time ganhasse. E o locutor ainda disse assim, agora nós vamos ver, porque ele tinha mostrado o russo lá, da igreja ortodoxa, porque os russos são cristãos, da igreja ortodoxa. Agora nós vamos ver aqui, uma guerra religiosa, de um lado os ortodoxos, do outro lado, os muçulmanos. Vamos ver quem é que ganha, como se aquilo ali fosse uma jihad, uma guerra santa. Não, não, não funciona assim. A ascensão espiritual não é desta forma, não é simplesmente sentado, orando e pedindo que você vai conseguir o reino dos céus. é preciso muito mais do que isso. Não que isso não seja válido, mas é preciso muito mais do que isso. Quer conhecer o espiritual? Vai estudar o espiritismo. Começando por onde? Allan Kardec. Allan Kardec. Quantos aqui já leram toda a obra de Allan Kardec? Toda! Que compõe os cinco livros básicos, mais obras póstumas, mais a revista espírita? Toda a revista espírita, todos os anos. Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão fazendo o que? Que espíritas são esses? Vocês querem salvação? Tem que ler, tem que estudar. E isso em termos de conhecimentos espirituais. Não é só o espiritismo, não. Quem aqui já estudou o esoterismo? Para complementar os conhecimentos, quem já estudou a obra de Madame Blavatsky, de Anne Bissan? Quem já estudou? Não, não estuda, não. Agora, pergunte quantos romances já estudou? Já leu? Estudou? Não. Lê, pega outro. Lê, pega outro. semana passada eu estava com um paciente meu, ele chegou assim para mim, você deve ter sabido, ele, você deve ter sabido da história da minha família, porque há dez anos atrás saiu em todos os jornais. Ah, meu amigo, você não sabe, eu não leio jornais. Você não leia, não leio não, não leio jornal nenhum. Mas você é uma pessoa desinformada, eu não preciso, disse eu a ele, eu não preciso das informações que saem nos jornais. As que saem nos jornais, você me conta, o outro me conta. Agora, se eu quero conhecer alguma coisa, meu amigo, eu vou estudar, eu não vou simplesmente ler, e achar que por ser uma pessoa bem informada sobre o que está acontecendo, eu sou uma pessoa culta, ou eu sou uma pessoa que integrei aquele conhecimento. você quer conhecer uma coisa, vai estudar, faça um estudo comparado, interdisciplinar, não fiquem na superfície. Muita gente já leu o evangelho segundo espiritismo, diz pronto, já sei o que é o espiritismo, e acha que por conhecer o evangelho segundo espiritismo, já sabe tudo. Allan Kardec colocou muito bem o evangelho segundo o espiritismo, não é o evangelho, e muita gente confunde o espiritismo com o cristianismo, o espiritismo com o evangelho, o espiritismo é mais do que isso, é um conhecimento profundo a respeito das relações, a própria Allan Kardec dizia, entre o mundo chamado espiritual e o mundo material, então é mais do que ler meia dúzia de livros, vocês que são espíritas, acredito que todos aqui são, já devem ter lido a obra do espírito Emmanuel, por exemplo, toda a obra do espírito, além de Kardec, já leram toda a obra do espírito Emmanuel, devem ter lido, toda a obra de León Denis, se não leram, perderam, 99% da encarnação, 99%, só tem 1%, porque frequenta harmonia, garante 1%, garante 1% só, é preciso ir mais além, é preciso se dedicar ao estudo, começa pelo estudo, Emmanuel, André Luiz, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, e León Denis, e outros espíritos, ou outros que escreveram sobre o espiritual, porque senão, vai chegar do outro lado e chega, chega mesmo, pode até ir a nosso lar, que não é grande vantagem não, vai chegar, o que é que tem para eu fazer aqui? Vai procurar o que fazer, vai entrar no seguro desemprego, do lado de lá, que é uma fila enorme, não sei fazer nada, eu pensei que bastava ir lá orar no centro, que eu aqui seria um bambambam, não, você sabe fazer o que? Mal sabe arrumar cadeira no centro, não, não é assim, não é porque você tem uma ou duas virtudes, que isto é ascensão espiritual, e que isto é evolução, você sabe fazer o que? O que? Ah, eu, eu lá no centro, eu ficava na porta ali, tem gente que fica na porta abrindo e fechando, abrindo e fechando, quando chegar no mundo espiritual, fazer o que? Ser porteiro, porque só sabe fazer isso, ah, eu ficava lá na frente com o Adenal lendo, sim, vai chegar lá, vai chegar lá, eu só sei fazer isso, está frito, está frito, não, aqui é frita, não vai dar para nada na vida, nada, pensa que está garantindo alguma coisa do outro lado, garante nada, e assim vai, a gente pensa que por fazer uma coisinha ali, nós já vamos chegar, assim, tendo uma poltrona para descansar, olha, não é assim que funciona, ou você sabe, ou você não sabe, então, o primeiro passo é o estudo, o segundo passo é o exercício, porque não basta um intelecto prodigioso, sim, mas você faz o que? Você exercita o que? Esses dias, uma amiga minha, que mora nos Estados Unidos, nós estávamos conversando pela internet, e ela se queixando, que ela estava sentindo umas coisas estranhas, se sentindo mal, que ela estava com medo de aquilo ser um AVC, os sintomas que ela estava sentindo, eram semelhantes a uma pessoa que está prestes a ter um AVC, umas certas tonturas, a pele repuxando de um lado do cérebro, da cabeça, o mal-estar, o incômodo, e ela é uma estudiosa do espiritismo, estudiosa, dedica sua vida quase em tempo integral, quando não está trabalhando, ela tem uma profissão, ela está no centro espírita, dirigindo grupos, orientando, formando, tal, conhece, lê, eu disse para ela, minha amiga, segunda fase, você sabe o que é mediunidade? Isso se chama mediunidade de incorporação, ela, Deus, me livre, eu não quero isso para mim, nunca quis, bem-vindo ao clube, você não se dedica tanto tempo a isso, agora é sua vez, mas eu não quero isso para mim, sim criatura, mas é a hora de você sentir aquilo que você ensina aos outros, mas Adenal, não pode ser, eu não quero, eu não quero nenhum espírito entrando em mim, ai, criatura, não entra não, não, nem se preocupe, eu não quero tal, está vendo, você é uma excelente teórica, converse com minha amiga Marisa, porque somos amigos, e o que eu vou dizer, ela vai dizer a mesma coisa, agora não, mas amanhã, isso foi dia, dia na véspera do jogo do Brasil, que dia foi o jogo do Brasil? Foi quinta, quarta, terça, que dia é hoje? Hoje é quinta, foi segunda, domingo, sábado, que dia foi? Foi segunda-feira, isso foi domingo, eu disse, amanhã, você vai chamar três pessoas e vai experimentar a mediunidade, mas amanhã tem um jogo, eu não vou achar ninguém, então depois de amanhã, e depois de amanhã, foi terça-feira, anteontem, ela fez, toda a sua teoria, agora você vai botar em prática, você vai sentar na cadeira, chame um médium, um doutrinador, e minha amiga Marisa, vocês quatro, se entregue, mas se entregue, porque o que você está tendo, não tem negócio de AVC, não tem coisa nenhuma, criatura, você vê o quanto você era teórica, vai lá experimentar, e aí ela me, me contou ontem, o que aconteceu, ah, que maravilha, eu adoro essas coisas, foi espírito, para ter contelado, isso é que é bom, você quer, você quer ser espírita, sem espírito, oxê, você quer ser espírita, daqueles que só leem romances, e fica ali, na superfície, e chega no centro, terminou, vai embora, não criatura, espiritismo, é com espíritos, é com pessoas desencarnadas, desencarnados, mortos, que estão vivos, não é esse negócio assim, de não, é lá ele, não, é você, é você, você já pensou, quer dizer, é um negócio meia boca, parece autoajuda, não, espiritismo não é autoajuda, não, você lida com desencarnados, você lida com entidades espirituais, você anda acompanhado, aqui, ali, não é esse negócio, não, eu não, eu não, coisa nenhuma, é brincadeira, quem pensa que é assim, não, eu vou lá, comigo não acontece nada, assim, vai ver, vai ver, brinque, um dia um vai pegar no seu pé, vai pegar no seu pé, vai esticar, para você nunca mais brincar com isso, o outro vai, chega e diz, Adenal, tem um jeito de eu resolver uns problemas, sem eu pisar lá no centro, mas por que você não pode ir no centro, porque aquele negócio, daqueles gritos, não é comigo, eu não gosto dessas coisas, pois é, ou você vai, ou eles vão atrás de você, escolha, ora, está pensando que isso é brincadeira? Está pensando que é brincadeira? Espiritismo é coisa séria, é coisa séria, quer acender espiritualmente, invista, não deixe para depois, não deixe para depois que desencarnar, eu me lembro de meu pai, meu pai me procurou, antes de desencarnar, disse, meu filho, me ensine aí, o que você aprendeu, sobre o espiritismo, pediu para, antes de desencarnar, seis meses antes, pediu, disse, meu pai, toma aqui, leia isso, leia isso, leia aquilo, vá, vá, vá conhecendo aquilo que você nunca se dedicou, em encarnação nenhuma, comece agora, aos 85 anos de idade, tome, comece agora, desencarnou, seis meses depois, e continuou no mundo espiritual, me mandou um recado, dizendo assim, meu filho, para a espírita, só tem um conselho, continue trabalhando, trabalhe, porque sabe que é assim, não é brincadeira, não é autoajuda, espiritismo, é ser espírita, se dedique, porque só quem vai ter vantagem é você, agora você quer se salvar, tem propostas melhores do que o espiritismo, aceitou, salvou, pronto, aqui não, aqui você leva um bombardeio de doutrinação, é um sacrifício, tome ele estudar, mas se você quer se salvar, tem uma fórmula melhor, você pode ir, aí você consegue, mas no espiritismo, não tem salvação, ou você integra habilidades, ou você vai continuar no mundo espiritual, na fila de desemprego, vai continuar no mundo espiritual, sem fazer nada, e vai descer para uma nova encarnação, à toa, assim, quem me quer, onde é que eu vou nascer, no escuro, no escuro, quantos renascem no escuro, sem ter ninguém que goste da pessoa, tem gente que ninguém gosta, você já reparou, tem gente que fica catando um amor, mas não acha, por quê? porque não sabe construir, não construiu no passado, e no presente quer ter, construa a criatura, vai aparecer muita gente querendo, uma fila imensa atrás de você, por quê? porque você sabe construir, então, se não tem um amor hoje, se ninguém ama você, construa isso, você vai ter, em relação à ascensão espiritual, se dedique, e quando comecei no espiritismo, jovem, a minha casa, era um apartamento de dois quartos, viviam doze pessoas, dez filhos, meu pai e minha mãe, eu esperava todo mundo ir dormir, pegava minhas folhas de papel, meu caderno, ia tentar psicografar, experimentar, se o negócio existe, deve funcionar, e outros exercícios, ou você investe, se não tem, coragem de fazer em casa, venha fazer no centro, porque tem gente que não tem coragem, tem medo de fazer em casa, pensando que em casa, não tem espíritos, tem sim, está cheio, e dia do jogo do Brasil, a ver Maria, o umbral todo desce, sério, todo mundo fantasiado, de verde e amarelo, querendo tomar uma cerveja, procurando quem tome, para encostar, e receber os fluidos, o umbral todo desce, para o jogo, é uma torcida, imensa, não para o que o Brasil ganhe, para o sujeito beber, e o sujeito vai e bebe, eu tenho uma amiga, que esse dia dizia, Adenal, eu saí grogue do jogo do Brasil, eu não bebo, mas saí grogue, fui experimentar, fui experimentar, as pessoas me incentivando, eu tomei, 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 e eu nem gosto de cerveja, mas tomei, 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 saí bêbada, pois é, você serviu de canudinho, canudinho, tem gente que serve, de canudinho, porque do outro lado, não tem fábrica de cerveja, não tem, o centro fica pensando, pensando, mas chega uma hora, que não aguenta mais, só de pensar, não resolve, aí ele vai procurar um, que goste, aí encosta junto, encosta ali, fica colocando a imagem, para a pessoa beber, 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 o incalto vai lá, tome o primeiro gole, aí ele, ah, que maravilha, aí fica ali, fica ali, é o primeiro, o segundo, isso não é só com a bebida não, com o cigarro também, com a maconha, com a cocaína, com tudo que dá prazer imediato, porque tem muita gente, que não sabe adiar recompensas, quer recompensas imediatas, toda pessoa que quer recompensas imediatas, não vai muito longe na vida, não sabe, não saber adiar recompensas, são aqueles que são ansiosos, comem pela metade, vivem pela metade, não são autênticos, porque querem coisas imediatamente, a ascensão espiritual, requer investimento, estudo, exercício, exercício, exercitar, mas tem um terceiro momento, o momento dos testes, você é testado, pra ver se você sabe, pra ver se de fato, você, integrou, então vem as pessoas, querendo lhe tirar do caminho, vem as pessoas lhe convidando, para uma ajuda, espiritual, são os testes, que a vida lhe oferece, e quanto mais, você é bem sucedido, nos testes, mais a espiritualidade, investe em você, mais investe em você, se você investiu, você vai ter retorno, porque vai ter investimento em você, eu me lembro que, eu nunca precisei, de fenômeno, mediúnico, para, ter consciência, do espiritual, nunca precisei, a primeira vez, que vi um fenômeno, mediúnico, um objeto, se movendo, no ambiente, sem que ninguém, o tocasse, eu fiquei arrepiado, mas apenas, disse assim, pra mim mesmo, olha aí, não é que é, e continuei, conversando, com aquela cadeira, que se movimentava, sozinha, no ambiente, não precisa, os espíritos, vão investir em você, porque você acredita, em você, se você não acredita, em você, se você está aqui, para eliminar, alguma culpa, que você tem, mude, saia da culpa, e invista, no estudo, no exercício, e se submeta, aos testes, depois, que você passar, essas três fases, estudo, exercício, e testes, você começa, a dominar, a sua vida, a ser, proprietário, de você, e aí, não tem espírito, que venha, lhe prejudicar, ou queira, atingir você, porque você se tornou, proprietário, de você, acender espiritualmente, requer, resolver, certas questões, domésticas, certas questões, menores, como pode, uma pessoa, querer acender, espiritualmente, se tem mágoa, de outra pessoa, só pode ser espírito, atrasado, ou não, ah, tenho mágoa, porque ela, me tomou o marido, criatura, se levou, se levou, aquele traje, se depo, satisfeita, não, não, ninguém, ninguém, de ninguém, cada um, tem o que, merece, não, em vista do espiritual, porque você, se tornará, uma pessoa, sem medos, sem medos, sem medo, de morrer, sem medo, de espíritos, sem medo, de obsessores, sem medo, de pessoas, que, querem, lhe prejudicar, sem medo, de pessoas, que se aproximam de você, e sugam suas energias, sem medo, porque você se torna, doador, da vida, e receptor, da própria vida, e isso, faz bem a gente, comece, por Allan Kardec, esse é o grande começo, muita paz, tem um aviso, tem alguns avisos, antes de Ana falar, eu queria que Barsuma, viesse aqui, e desse um aviso, que ele me trouxe aqui, eu acho que ele é mais gabaritado, para falar, do que eu, porque ele conhece, sabe o que é, que ele, ele, desse aviso, para vocês, muito boa noite, a todos, eu trouxe aqui, rapidinho para o Adenal, que estou distribuindo, não todos os centros, mas em alguns, não dá para todos, são 300 lugares, é que no dia 3 de julho, vai estar em todos os cinemas, nas capitais do Brasil, esse filme, Causa Efeito, é mais um filme, com a temática espírita, e é um filme, muito bem feito, produzido, e está ajudando, a divulgação aqui na Bahia, então vai ter a pré-estreia, só em seis capitais do Brasil, e Salvador foi escolhido, por uma delas, vai ser na segunda-feira, dia 30, no Iguatemi, na principal sala, tem 300 lugares, e eu trouxe aqui, deixei na mão da Adenauer, eu sugiro que hoje, aqueles que quiserem, podem pegar, ele trouxe 15 convites, não é? É, já foi? Já diminuiu? Os outros 15, eu já fiquei. Então já mudou a contabilidade, bom, eu trouxe 30, ou 15, eu vou ficar com 15, tem alguns aí, tem alguns aí, então as pessoas que quiserem, é gratuito, gratuito, e com direito a pipoca e refrigerante também, tudo incluído. Segunda-feira, ia assistir ao filme, só quem faz. É segunda-feira 21h30, dia 30, agora dia 3, daí está nos cinemas, e os cartazes, é para a gente dar uma espalhadinha aí, para ajudar a divulgar, porque essas pessoas que são os convidados especiais, sabe qual é o sentido disso? É que sejam divulgadores para que outros possam ir, e de preferência quem não conhece o espiritismo, porque apesar de ser um filme que muita gente vai ver como filme com a marca espírita, e pode ter algum preconceito, mas nada melhor do que a divulgação. E a arte, até hoje, não se encontrou um instrumento tão poderoso, pelo menos para sensibilizar e tocar corações, o cinema tem essa magia, então eu agradeço a oportunidade, eu espalhei alguns centros e trouxe para cá 30, agora se precisar depois eu posso até conseguir alguns mais. Agora pegue só quem deseja aí, eu digo isso, porque quando a gente compra ingresso, a gente nunca deixa de ir, mas quando é de graça, tem pessoas que às vezes pegam e esquecem de ir, entendeu, Denal? Uma vez eu fiz isso no centro, eu deixei 30, aí eles me chamaram, não, traz mais 30, eu levei mais 30, puxa, então está bom. Aí depois no dia da pré-estreia, do outro filme, eu perguntei, desse centro aqui, quantos estão aqui hoje? Aí levantaram a mão 8, pô, eu tinha deixado 60 convites? Aí eu aprendi a dar essa instrução, pegue quem vai. Agora eu contei, só tem 29. Ah, já? Ah, é? É, me enganaram aí, deram 29 vezes de 30. Se algum espírito já se apossou. Então, quem quiser ir, vai levar um cartaz para divulgar, e vai levar um convite a cada pessoa. Para a pré-estreia, segunda-feira, às 21h30, no Cine Iguatemi, tem lá o lugar de assistir. Então, quem quiser depois, é só procurar Célia, e ela vai dar um convite a cada pessoa e um cartaz. Sério, para ela aprender, além de ler, a distribuir. Eu já separei 15, porque eu tenho uma confraria de 12 pessoas, então, já tenho 12 reservados, e os outros três, eu dou a outras pessoas. Ana tem outros avisos. Gente, eu tenho três avisos para passar, e todos dizem respeito a eventos e um acurso. No dia 19 de julho, nós vamos estar aqui, nesse mesmo auditório, é um sábado, às 20h, com uma palestra Perdão e Conciliação, Aspectos Jurídicos e Espirituais. E nós vamos estar aqui, com Adenauer, respondendo pela parte espiritual, e Pablo Stolze, pela parte jurídica. É um convite pelo aniversário do Núcleo Jurídico, Maria Terezinha Ferraz, Freire de Novaes. Então, todos estão convidados, dia 19 de julho, sábado, já estou antecipando praticamente um mês, nós vamos estar com este evento aqui. No dia seguinte, é um domingo, nós vamos estar com o terceiro seminário daqui da Fundação, também com a Adenauer, Iluminação Interior, o programa já está ali divulgado no banner, no cartaz também, na recepção, nós já temos a divulgação desse seminário. É um seminário novo para os últimos tempos, é muito bom. Então, vocês estão todos convidados, as inscrições já estão acontecendo na livraria, R$ 50,00 para preço normal, R$ 30,00 para os alunos da ULI, alunos que tenham também a apresentação da carteira de estudantes. Então, dia 19, evento do núcleo, dia 20, seminário, Pandenaus Novais, Iluminação Interior. E o terceiro aviso diz respeito à nossa Universidade Livre do Espírito, o nosso segundo semestre vai estar começando com a aula inaugural dia 2 de agosto, e as inscrições para o curso básico também já estão acontecendo na livraria. O curso básico se realiza em três turmas, segundas e terças de 19h30 às 21h30, e aos sábados de 10h às 12h. Então, aqueles que quiserem, como diz Adenauer, estudar. Então, vamos começar pelo curso básico, é um convite maravilhoso que a gente sempre está fazendo, porque realmente a Universidade Livre do Espírito tem trazido para a gente muita alegria, é um trabalho maravilhoso, e quem se ingressar nesse estudo vai realmente comprovar o que a gente está dizendo. A inscrição normalmente é feita na livraria, o livro base, é o curso básico de Espiritismo, também de Adenauer, e aí todos estão convidados a ir ali na livraria e se inscrever. Uma boa noite a todos, e a gente vai convidar os médiums passistas a doarem seus fluidos. fechemos os nossos olhos, busquemos respirar tranquilamente, a fim de melhor absorver os fluidos do ambiente. Aproveitar a oração para mudar a faixa de vibração da nossa mente. Lembrando-nos da importância do perdão, de perdoar as pessoas que diretam indiretamente, querendo ou não, nos atingiram. Vibrar na faixa do perdão é abrir o coração para o outro, aceitando como ele é, sem que o rejeitemos, sem que desejemos nada contra, sem que o desprezemos. Que a nossa oração faça isso conosco, que ela nos leve ao perdão incondicional. sempre lembrando quando o Mestre Jesus nos ensinou a perdoar setenta vezes, sete vezes, para que nunca deixássemos e perdoar o nosso próximo para que o nosso coração sempre estivesse aberto ao acolhimento. Seja conosco, Senhor Jesus, que a Tua paz, o Teu amor, esteja sempre em nossos corações e nos leve de volta aos nossos lares. a Tua paz. Amém.